olhe sejam todas bem vindas a mais um provador na reine eu estou na reine do centro do rio na rua sete de setembro eu já fazia provador aqui nessa loja já tem um tempão que eu não volto aqui eu sempre escolho esse provador porque ele é o maior de todos tá sempre vazio e eu gosto muito dele vamos ver as novidades da loja eu tava louca para experimentar esse conjunto e hoje tem vestido então fica aí ligadinha porque hoje tem vamos conferir para começar conjunto marfino novidade conjunto de calça e tipo uma jaquetinha com manga curta de sarja tá esse tecido tipo um brinho ele é bem firme espesso próprio aí para o inverno outono inverno que tá pertinho de chegar tá com essa estampa muito bonita de animal print é uma oncinha toda estilosa bem suave eu adoro esse tipo de estampa quando tem cores claras eu acho bem estiloso essa essa jaqueta ganhou meu coração porque aqui ela é mais curtinha e atrás ela é mais longa olha que estilosa tá meio camuflada aqui com a calça mas dá para vocês verem que ela é mais longa essa parte aqui de trás eu peguei o tamanho p ficou bom tá custando 199,90 tem bolsos frontais e o botão bem bonito botão de pressão é aquele estilo de jaquetinha de bluseto né que dá para usar aberto e fechado aberto fica muito bonito com top fica bem bacana mesmo bem estiloso a calça peguei na 40 mas eu achei que ela ficou bem justa para mim então eu pegaria na 42 é uma mami jeans tá a modelagem de mami e tá vendo como ela ficou apertada o bolso ficou sabe muito justo tá custando 159 90 pega em 42 vocês que são e seguiam pelas minhas medidas tem bolso aqui ela veste bem vai afunilando né lá embaixo combinou com a minha nova sandália aqui da ceia maravilhosa tô apaixonada por essa sandália também e é isso gente aprovadíssimo aqui também tem o botãozinho vamos pro próximo então aqui deu certo a numeração ok p e aqui eu trocaria pela 42 para ela ficar mais soltinha aqui na frente e vamos pro próximo nosso segundo look também da marfino vestido muito bonito fresquinho apesar de ter uma estampa bem de outono dá para usar aí nesses dias mais quentes principalmente que tá esse solão que tá fazendo aqui no rio de janeiro até chegar né o inverno dá para usar bastante vestido ainda esse tá bem bonito é de algodão fresquinho não tem forro mas também ele não é transparente eu achei lindo como ele ficou aqui é o tipo de modelo de vestido que eu amo porque ele é mais justo aqui no busto não aperta aqui no estômago na boca do estômago e é mesmo assim ele é acinturado e vai abrindo o tamanho ficou excelente ele tem um detalhezinho aqui uma esfera alcinha regulável atrás ele tem lastex fica assim na parte de trás eu achei ele lindo e a estampa dele é bem discreta tá vendo em tom de marrom e ele tem um fundo um fundo bege muito lindo está custando se eu não me engano 199,90 vou confirmar para vocês tá bom mas eu acho que é isso mesmo e eu peguei no m lindo deixa eu confirmar aqui ó se é m isso m 199,90 aprovadíssimo muito lindo mesmo amei vamos para o próximo nosso terceiro look vestido a collection ele é lindo gente é maravilhoso embora eu tenha pego no p e eu deveria ter pego no m o meu tamanho seria o correto m gente ele é maravilhoso fechou com dificuldade que ele tem um zíper aqui na lateral mas pra mim teria que ser o m porque ficou apertado aqui no busto mas ele é lindo é um mid ou longo não sei talvez o m ficaria mais né ficaria lá embaixo tem a estampa linda com esse acho que é um leopardo alguma coisa uma onça é eu acho que é uma onça tudo colorido e decote V transpassado você faz um laço aqui mas é um laço de enfeite ele olha tá vendo ele não aperta só um enfeite pode botar um nozinho também deixar caidinho manga bufante ele fica estruturado aqui eu achei bem interessante isso fica estruturadinho é aquele vestido princesa que a nossa collection é sempre gosta de trazer esse tipo de modelagem é um pouquinho franzido aqui tem uma costura muito lindo bem inverno tem esse fundo preto e ele é maravilhoso tá custando dois três nove duzentos e trinta e nove coleção nova da nossa reine é muito lindo é um vestido aí de respeito e dá pra você ir né num evento bem especial bem bacana que você precisa estar bem arrumada dá até pra ir no casamento também como convidada tá muito lindo não falei o tecido é de tricoline e se tiver no site vocês já sabem vou deixar os links todos aí embaixo pra vocês lembrando que eu tenho cupom na reine que dá dez por cento nas compras acima de cento e cinquenta reais fiquem ligada no instagram porque a reine tá sempre com promos maravilhosos que chegam aí de até às vezes até trinta por cento gente então fiquem ligadinhas hoje por exemplo sexta-feira tá rolando o inflodei com desconto no site inteiro o meu cupom a gente tá dando 15 por cento de desconto então é muito muito bom vão lá pro instagram se eu deixar esse vídeo hoje pra vocês eu coloco no primeiro comentário tá bom o link tudo certinho mas fiquem ligadinhas que sempre tem descontos maravilhosos aqui na nossa reine vamos pro terceiro louco quarto louco terceiro já até me perdi e não esqueçam de deixar o like é importante vocês já sabem porque youtube só entende que você gosta do vídeo se você deixar o like se inscreva no canal se você é novinha por aqui e me siga no instagram gente eu peguei esse look muito bonito eu peguei esse top no couro fake ele tem esse tom de caramelo eu inclusive já experimentei o short a bermuda que faz conjunto com esse top é muito bonito o short também é da a collection eu peguei o m ficou ótimo tamanho perfeito ele tem zíper aqui na lateral e custa 159,90 ele é bem confortável e ele é forrado tá muito bonito estiloso também dá pra fazer várias composições de inverno eu amei também essa calça com toque aveludado o macargo que tem bolsos aí na lateral eu gostei do botão achei impecável achei também muito interessante essas argolinhas essa aqui tá viradinha tem que ficar assim cinturinha alta eu peguei no 40 tá 179,90 e é da cortele o top é da collection tá atrás ficou assim a calça ficou perfeita e é aquele estilo de calça também que a gente sempre gosta de ter no inverno porque ela tem um verde militar lindíssimo e combina com tudo faz aqui sabe as vezes até de uma calça preta de tão útil que ela é pra gente fugir um pouco do preto nada melhor do que o verde militar principalmente nos looks de outono e inverno gostaram nossa eu amei esse look e vamos pro próximo agora conjuntinho de moletom gente é uma malha mas o toque dele é tão aveludado que eu tô na dúvida lembra muito suede sabe ele é bem confortável bem macio ele é da marfino nesse tom neutro muito bonito a blusa eu peguei na p tem essa linha aqui olha só essa costura eu gostei mas eu pegaria na m porque eu gosto de peças mais maiores né peças over né eu gostei ele tem essa volta aqui na manga eu achei que ele fosse ficar maior no meu corpo por isso que eu peguei no pé no cabide né engana muito a gente tem que vestir realmente ele vem até aqui olha só é moletomzinho mesmo só que ele é bem estiloso tecido é de qualidade não é aquele moletom que esgaça que fica com cara de velho muito rápido sabe então ele tem esse diferencial eu achei bonito vamos ver quanto que tá a blusa 139,90 vamos puxar aqui pra vocês verem a calça que tem elástico na cintura bolso eu peguei também na p mas eu pegaria na m pelo mesmo motivo me enganou no cabide eu gostaria que ela tivesse ficado mais soltinha mais larguinha mas o conforto é incontestável como ele é gostosinho de ser usado ele é bem quentinho e ele é tipo um flaneladinho aqui sabe ele é fofinho atrás fica assim é uma cor neutra que dá com vários tipos de calçados e inclusive essa dica eu quero deixar aqui pra vocês pra nesse inverno vocês ousarem colocarem cores neutras né das roupas de inverno com acessórios acesos coloridos como o azul como o pink como o verde aqui esses verdes que estão se usando muito agora eu acho que dá um toque de modernidade traz uma juventude aí pros looks de outono e inverno o que vocês acham escreva aqui nos comentários se vocês estão gostando dessa nova tendência de unir o neutro com cores mais intensas eu tô amando vamos falei os preços acho que a calça faltou né peraí que a índio vai corrigir isso agora calça 139,90 tá quem se basear nas minhas medidas pega tudo m e 139,90 em cima e 139,90 em baixo vamos pro próximo vamos lá mais um look todo marfino vocês podem reparar aqui que esse provador tá bem completão teve vestido ainda vai ter mais um teve vestido teve moletom teve calça de alfaiataria teve peças de couro fake aqui agora camisa e bermuda jeans gente tá muito linda essa camisa novidade da nossa marfina ele é um blusão tá ele vem até aqui eu vou tirar para vocês verem depois eu peguei no m é de algodão e tem esse bordado de rosa e esse tom de rosé de blush que eu achei maravilhoso me chamou muita atenção é muito gostosa de se usar veste super bem olha tá meio aqui franzido porque ela é um camisão porque eu botei aqui tudo para cima para vocês verem essa bermuda bem estilosa confortável nesse tom de azul belíssimo a lavagem impecável barrinha italiana para ficar show eu peguei na 42 é uma momi e eu peguei na 42 porque eu gosto mesmo de larguinha né bermuda tem que ser larguinha pra mim não gosto de nada muito apertado tem bolso aqui atrás vocês vão me perguntar se estica não estica tá custando 119 e 90 marfino mais uma vez eu adorei esses dois botões ela é muito estilosa com a minha sandália ficou linda aqui também com o tenizinho vai muito bem falei o preço agora eu vou tirar esse esse tecido todo que estava aqui para vocês verem que a camisa alongada ela é linda até assim fica bonito também mas como eu usaria assim tá eu usaria assim ou toda aberta com certeza mas como eu queria mostrar o corte da bermuda aí eu botei tudo aqui para dentro mas ela é linda preço vamos ver o preço será que tem será que não tem acho que não tem gente é a hora da verdade eu acho que não tem não se tiver no outro look tá no último look eu falo para vocês mas acho que não tem não ela é de ela é de algodão mas ela sabe aquele viscose aquele toque de viscose maravilhoso eu amei vamos vamos para o último look a gente fecha o vídeo vamos lá achei o preço meninas estava aqui atrás mesmo então eu peguei na p custa 159 159 puro eu ia falar 159,90 marfino tá bom olha como ela é linda de pertinho maravilhosa vamos para o último lookinho chemise vocês que gostam de chemise chegou a hora de vocês essa chemise também é da marfino novidade com esse fundo azul marinho e flores né lírios tem da corda de corte não fenda na lateral vamos ver se desse lado temos fenda na lateral eu peguei na m ficou bem soltinha tá engraçado que esse provador peguei quase tudo p né no último look eu peguei a m achei que ela ficou meio soltinha assim talvez a p ficar melhor não sei mas de qualquer modo eu gostei eu vou tirar o laço aqui pra vocês verem ela é bem soltinha viscose maravilhosa é uma viscose bem encorpada botões que realmente abre por isso que é uma chemise gostei gostei da manga olha só para quem não gosta de mostrar os braços para quem tem braço gordinho para quem se incomoda aqui um modelinho fresco bonito arrumado e estiloso eu amei está custando 199,90 coleção nova marfino vou abrir aqui para vocês para as meninas que gostam de usar uma chemise toda na largona mesmo sem apertar a cintura tá lembrando que vou deixar minhas medidas lá embaixo e talvez a p ficaria melhor pra mim mas a m também ficou bom eu também gosto de coisas mais larguinhas aí a de cada uma não é verdade mas ela está super aprovada ah tá detalhe importante que eu não tinha visto a m ficou com a costura do ombro bem caidinha então talvez para mim a p ficaria melhor porque ficaria aqui ó meu ombro tá aqui a costura tá aqui ó tá bom se vocês estão enxergando aí ó é valeria a pena eu pegar a p pra eu ver é isso meninas espero que vocês tenham gostado desse vídeo comentem embaixo o que vocês quiserem teremos mais provadores em breve principalmente na reine que eu sei que vocês amam de paixão assim como eu beijo no coração até o próximo vídeo tchau tchau